Gente, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, está com inscrições abertas para o vestibular 2021, com mais de 600 vagas, inclusive aqui para Três Lagoas. As inscrições para o vestibular 2021 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul já estão abertas e devem ser feitas somente pela internet. A taxa é de R$ 120,00 e o prazo para se inscrever é até o dia 14 de janeiro. São oferecidas 5.276 vagas para 114 cursos no estado. Além do vestibular, estão abertas também inscrições para a primeira, segunda e terceira etapa do passe, que é o programa de avaliação seriada seletiva. Para o campus de Três Lagoas, são ofertadas 616 vagas em 17 cursos. A prova será composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação. E o exame está programado para o dia 29 de janeiro de 2021. Os cursos de graduação ofertados pelo campus da UFMS de Três Lagoas são Administração, bacharelado, 48 vagas. Ciências biológicas, licenciatura, 32 vagas. Ciências contábeis, 40 vagas. Direito no período noturno, 44 vagas. Direito no período integral, 44 vagas. Enfermagem, 32 vagas. Engenharia de produção, 40 vagas. Geografia, 24 vagas. Geografia, licenciatura, 32 vagas. História, 36 vagas. Letras, licenciatura com habilitação em português e espanhol, 28 vagas. Letras com habilitação em português e inglês, também 28 vagas. E letras com habilitação em literatura, 28 vagas. Matemática, são oferecidas 40 vagas. E Medicina, 48 vagas. Pedagogia, 32 vagas. E Sistemas de Informação, 40 vagas. O programa de avaliação seriada seletiva é destinado a candidatos que ainda estão cursando o ensino médio e desejam ingressar na UFMS de forma seriada, por meio de avaliações realizadas ao final de cada ano letivo. O processo seletivo é composto por três etapas e a escolha do curso só ocorre na última. A primeira etapa é direcionada aos alunos que irão concluir o primeiro ano do ensino médio em 2020. A segunda é para alunos que irão concluir o segundo ano. E a terceira etapa é direcionada para alunos que irão concluir o terceiro ano do ensino médio. A previsão é que as três avaliações sejam aplicadas em 5 de fevereiro de 2021. O ingresso no primeiro semestre de 2021 será diferente e não haverá distribuição de vagas pela UFMS para o Sisu, apenas para o vestibular e para o passe.